Mais informações foram reveladas sobre o Pokémon GO Fest desse ano E olha só, o Shiny é garantido, hein? Uhul! Se você quiser pegar a Shiny de graça no Pokémon GO, de graça, aí é de graça Se inscreve aqui no canal que eu vou te falar como você vai pegar a Shiny, você vai, é certeza Pode se inscrever no canal aí, porque na hora H, no dia D, o Shiny vai aparecer e eu vou avisar você Mas você só vai ficar sabendo se se inscreveu, clicou no sininho e deixou o like nesse vídeo aqui, beleza? Então vamos lá, galera! Vamos falar agora sobre as novidades que estão rolando Hoje começou o evento de Alola Alola Se você ainda não está ligado qual é que é esse evento, é o evento de final de temporada, tá? Tem alguns detalhes muito importantes aqui de coisas que você precisa saber Pra você aproveitar esse evento numa nice E a gente precisa esperar novas informações sobre as próximas temporadas Fica de olho aqui no canal, porque qualquer momento pode sair detalhe da nova temporada aí, tá bom? Não preciso falar, estamos com imagens, imagens lindas e maravilhosas do nosso amigo Caio Excelentíssimo, jogada excelente, tá bom? Tô sentindo que o meu áudio tá meio alto, vou dar uma baixadinha nele aqui, pronto Deu uma baixadinha nele assim, acho que assim ele fica mais gostoso pra você que está ouvindo Treinadores que completarem as quatro pesquisas especiais da temporada de Alola até o dia 1º de junho Desbloquearão uma pesquisa especial bônus Nesta pesquisa você precisará escolher qual caminho quer seguir E receberá diferentes tarefas e recompensas com base em sua seleção, tá? Então meu amigo, faz o seguinte, já termina a pesquisa se você ainda não terminou Se você tá faltando fazer algumas assim como eu, termine, tá? Foca em fazer Nós vamos ter quatro caminhos pra escolher Só importante destacar pra você que se você não terminar e quiser comprar a pesquisa Você pode comprar a pesquisa depois Mas se mesmo terminando todas as outras, você quiser comprar o ingresso pra você ter mais alguns itens Você também pode, tá? Fica à vontade aí, você que tá esbanjando dinheiro no jogo aí, fica à vontade Bom, caminho da Ilha Melemele, o foco vai ser em amizade e companheiro O da Ilha Akala vai ser foco em caminhar e explorar Ula, Ula, foco em capturas Ilha Pony, foco em batalha Go Rocket Vou mostrar todos os detalhes de cada uma pra vocês, as missões aqui, beleza? O dobro de poeira estelar ao abrir presentes Então aproveite pra abrir muitos presentes, tá? Abra muitos presentes Desafio de coleção Ó, abra muitos presentes até o dia 31 É isso que eu tô falando, todo dia Abra muito, abra todos Todos que você pode abrir no dia, abra Tem vídeo aqui no canal explicando como ter presente todo dia Concluo o desafio para ganhar 15 mil de XP 15 Ultra Balls e um encontro com o Rock Ruff Rock Ruff aí pode ser Shine Ó, Maruaki de Alola, se você evoluir o Cubone Ou Cubone, como você quiser chamar Para o Maruaki de Alola Ele vai conhecer o ataque carregado Osso Sombrio, beleza? Na natureza nós temos disponíveis esses Pokémon Hoje com destaque para Cubone, Alola Ratatá E o Guns Miao de Alola e Executor de Alola Esses disponíveis aí nas suas versões Shine Temos as mochilinhas disponível para comprar na loja E essa aqui vai ser difícil ficar com uma só, hein? Vai ser difícil ficar com uma só Qual que você vai pegar? Conta pra mim aí nos comentários que eu quero saber Ride de uma estrela Temos Alola Ratatá, Giudu De Diglett, Grimer e Rock Ruff Todos disponíveis aí nas suas versões Shine, tá? Nas rides de três estrelas Temos Alola Raichu, Alola Executor e Alola Maruaki Também disponíveis aí nas suas versões Shine Com chance de pegar Shine Ó, hoje tem Hora Lendária, tá? Na Hora Lendária de hoje você vai poder encontrar Tapo Coco, Tapo Lely, Tapo Bulo e Tapo Fini Parece uma música, cara Mas é isso mesmo que você vai encontrar Em pesquisas de campo temos aqui Os Pokémon que apareceram no início da temporada E nos ovos de sete quilômetros Destaque para Deopider, Fomantes e Oranguru Além disso ainda temos alguns Shines aqui também, tá? Aproveite esse evento Olha só A pesquisa especial Caminho da Ilha Melemele Ó, estará disponível na área especial E poderá ser finalizada a qualquer momento Mesmo após o término do evento Tá? Então, olha aí Tá aqui já Escolha qual caminho quer seguir Neste caso o caminho escolhido será a Ilha Melemele Tá? Pra você fazer isso daqui e conseguir essas recompensas Vou fechar a porta ali porque o Heitorzinho tá chorando Tá dando pra ouvir aqui O Heitorzinho tá chorando ali Pronto Porta fechada Vamos continuar então com as nossas recompensas aqui Olha só Pra você que vai fazer a Ilha Melemele As etapas são as seguintes Pegar Pokémon Tá? É... Enviar presentes Tirar foto de Pokémon Selvagem Mas basicamente enviar presentes Fazer amizade Essas daqui são as recompensas Tá legal as recompensas Temos aqui Poffin Dois Poffin Temos o Chapeuzinho Do Oricórnio Animado O Encontro com a Lula Raichu Quatro Lucky Egg Beleza? Na Ilha Ula Ula Temos aqui as recompensas É o Chapéu do Oricórnio Flamenco A Lula Vulpix É incenso? Não Não Deixa pular essa Pula essa Não faz essa não Incenso Não Ó Pegar Pokémon Fazer jogadas curvas Usar 15 frutas Fazer 15 boas jogadas Pegar Pokémon É... Vamos pular essa Vamos Nas Ilhas Pony Olha só Nossa Furipe Seu canal não tem compromisso com a informação Mais ou menos Tem um pouco Tem um pouco Tem um pouco do bom senso Né? Vamos lá O da Ilha Pony Você vai ter que escolher esse caminho aqui Tá? São ó Três Star Piece Alolo Executório Chapéu do Oricórnio Senso Senso É aquele que ele vai perguntando Quantas pessoas tem morando numa localidade Ele faz o senso geral da cidade É isso Ó Vai ter Passo de Batalha Premium Beleza? Além de outras coisas Ainda gostei mais do primeiro E na Ilha Acala Temos ó Incubadora Chapéu do Oricórnio Hula Hula E ainda temos essas missões aqui Pra ser bem sincero Pra mim essa é a mais bacana Porque tem quatro Lucky Egg Dois Poffinzinhos aqui Eu acho que eu gostei mais dessa Qual que você gostou mais? Qual você vai escolher? Conta pra mim aí nos comentários Tá bom? E pra você que não se lembra direitinho Quais são os counters? Dá aquele print aí na tela agora Ou então vai no JogadoExcelente.com.br Pra você conferir quais são os counters De cada um Temos aqui Tapo Lele Eu vou mostrar só os recomendados Aqui de cima Tapo Lele Tapo Fine Olha só Os do Tapo Fine são muito legais Dá pra usar o Zarude e tal Tapo Fine Temos Tapo Bulo também Que os counters recomendados Não tem nem o Dario aqui Nos counters recomendados Recomendários Recomendários Inventou a palavra agora Recomendados do Tapo Bulo E o Tapo Coco Temos aqui Essas opções De Ó Tem até lendário aqui O Graudonzon aqui De counters pra você enfrentar Tapo Coco hoje Se você ainda não pegou Falta algum Pra mim falta Tapo Fine Vou enfrentar hoje Hoje a gente vai fazer umas raids Eu vou fazer live hoje Tá galera? Aqui no canal Da gente fazendo Hora Lendária Tá bom? Então Falando em Graudon Ó Foram reveladas Algumas informações Sobre os Pokémon Exclusive Cada dia Que vão estar nas raids No Pokémon Go Fest Pode ser Que eu vou jogar Esse evento No Ibirapuera Então aviso vocês Qualquer coisa A gente agita Alguma coisa lá Tá? Temos aqui então Vou fazer vídeo Sobre isso Fiquem tranquilos Que eu vou trazer Todos esses detalhes Pra vocês Destaque Destaque Nós temos para Ó Kyogre E Graudon No sábado Tá? Então nas raids No dia do sábado A gente vai ter Kyogre Graudon Axel E Pikachu Customizado Customized Tá? Esses quatro aqui Podem ser Shiny Dartrix Torraquete E Brione E no domingo Vamos ter O Pikachu Snorlax Salamence E Axel Continua lá Drudgon E Rocky Ruff Ó Esse cinco aqui Nas suas versões Shiny Além disso Ainda temos Os três As três Segunda formas Dos iniciais De Alula Tá? Nossa Que complicado Isso Eu quero saber Qual dia você gostou mais Eu gostei mais do sábado E eu acho que é o sábado Que eu vou jogar No Ibirapuera Provavelmente Beleza galera? Qual você gostou mais E qual pesquisa Você vai seguir Conta pra mim Nos comentários Que eu quero saber Tá joia? Eu vou ficando por aqui Espero que você tenha gostado Desse vídeo Se você gostou Não esquece Deixa o like Explode o like Clica no sininho Pra receber Pra garantir Que é a Richard E se inscreve no canal Um grande beijo Um abraço E... Falou!